Então pessoal, tudo beleza? Então pessoal, vou mostrar pra vocês aqui a minha residência Tô construindo aqui a minha residência, beleza? Ó, isso aqui vai ser tudo um cômodo só, né? Vai ser sala e cozinha, que chama cozinha americana, né? Então aqui vai ser... Vou virar aqui a câmera pessoal, pra mostrar melhor, beleza? Então pessoal, aqui ó Aqui vai ser um quarto, né? Aqui é a janela Quarto Aqui vai ser a cozinha, ó, onde tá essa... Essa viguinha aqui, né? Aqui vai ser a que chamam de cozinha americana, né? Sala e cozinha tudo junto, né? Que é esse espaço que eu tô aqui, ó Aqui... Vai ser mais um quarto, né? Eu tô até aterrando ainda, pessoal Mais um quarto E esse espaço aqui, pessoal Ele é chamado de... Vão de luz Um que chama poço de luz, né? Beleza? Tá aqui o carrinho Aqui... Que vai ser o banheiro, né? Fazendo um aterro Tá aqui o carrinho, ó Fazendo um pouco aqui de musculação, né? E aqui é mais um quarto Esse aqui vai ser o meu Janelona aqui Essa janela aqui, pessoal Ela é... Dois metros de largura Pro 1,20 de altura, né? Vai ser uma janelona bem... Bem bacana mesmo Então, pessoal Eu já mostrei ela já desse jeito aqui Eu até tinha esquecido de fazer vídeo, né? Mas assim que ela estiver mais... Adiantada Eu vou mostrar mais pra vocês, beleza? Tá aqui a frente Aqui vai ser uma areazinha, ó Então, aqui é a residência do caminhoneiro selvagem Esse dia eu tô parado Não tô mexendo com caminhão Daí agora eu tô mexendo só na construção mesmo Beleza? E até a próxima E até a próxima